Obrigada por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato. E se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br barra doa. E não deixe de conferir a nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente vão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br barra loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Você sabe que a graça e a fé são os dois fundamentos da Nova Aliança. O apóstolo Paulo vai falar que a nossa salvação acontece pela graça mediante a... Está querendo dizer que se a gente não tiver fé e não colocar fé naquilo, a gente acaba não se conectando com Deus. Fé, de fato, é fé para vencer. É fé para ver o mover de Deus. É força para ver o agir de Deus. Fé é um estilo de vida que eu e você precisamos ter. Você pode dizer amém isso aí? A Bíblia vai dizer para a gente que o justo viverá pela fé. E essa é uma expressão que você encontra quatro vezes na Bíblia. Uma vez no Antigo Testamento, que foi dita por Awacuque, e três vezes no Novo Testamento. Paulo fala duas vezes às igrejas de Roma e à igreja aos Gálatas, e o escritor aos Hebreus. Para aqueles que acham que o escritor dos Hebreus foi o apóstolo Paulo, foi dito lá também em Hebreus, o justo viverá pela fé. Fé é um assunto tão importante que a Bíblia chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu quero estar aliançado, se eu quero estar conectado, se eu quero estar junto com Deus, remar na mesma direção, estar na mesma linha, alinhado com o que a palavra de Deus diz, eu preciso andar em fé. Mas a questão é que a gente tem falado de fé. Muitas igrejas têm falado de fé. De certa maneira, fé, a gente conhece conceito, a gente sabe que tem a ver com certeza, que tem a ver com convicção, mas a gente às vezes fica aquém de como essa fé funciona, de como eu vou colocar isso em prática na minha vida, de como nós devemos operar em fé. E nessa noite eu quero perder um tempo com você, digo ganhar melhor, um tempo com você falando sobre esse assunto. Isaías, no seu capítulo 43, verso 2 e 3, ele vai dizer o seguinte para a gente, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, e o seu Salvador. Eu quero chamar a sua atenção que Isaías, quando ele fala e escreve a palavra Salvador, ele não está se referindo a um Salvador como nós falamos, geralmente em tempos de nova aliança, se referindo à salvação, se referindo ao novo nascimento, à nova criatura. Não, Isaías não está falando sobre isso. Deus, quando se revela ao profeta Isaías, Deus apresenta uma faceta dele de salvação, como aquele que salva, aquele que liberta, aquele que vai à frente, aquele Deus que te socorre, aquele que traz o livramento, aquele que resolve situações de crise, situações difíceis e até mesmo situações impossíveis aos nossos olhos humanos. Outra coisa que eu queria chamar a sua atenção a esse versículo é que Deus não disse se você passar pelo fogo ou se você passar pela água, como se fosse uma possibilidade. É possível passar ou é possível não passar? Se eu der sorte, eu não passo. Se eu andar direitinho, se eu for prudente, eu não vou passar. Não. Ele é enfático e ele diz quando. Ele fala quando, mostrando que é uma realidade que se aplica às nossas vidas. Eu vou viver isso. Um momento de crise, um momento de adversidade, eu vou passar por isso. E ele nos mostra que inevitavelmente nós estamos propensos, sujeitos, a enfrentar situações de crises e situações de adversidades enquanto estivermos aqui nesse mundo. E por isso ele fala para a gente, quando passares pelas águas, já dando uma certeza do que o povo vai viver no dia a dia, elas não vão te afogar. Você não vai submergir. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar porque eu sou o teu salvador. Eu vou à frente, eu estou contigo, eu sou aquele que te cuida, que te liberta, eu sou aquele que te guerreia as suas batalhas, é aquele que te faz vencer. Você recebe isso, diga amém. Em nenhum momento da Bíblia, não há nada na Bíblia, não há nenhuma escrita que garanta que o crente, após ter se convertido, ele deixará de ter lutas. Ele estará isento das adversidades. Mesmo em tempo de nova aliança, mesmo em tempo de nova aliança. Jesus, ele nos ensinou sobre isso. E João, no seu capítulo 16 do seu Evangelho, ele vai trazer as palavras de Jesus falando o seguinte, olha, no mundo vocês terão aflições. E essa é uma situação de normalidade. eu e você vamos passar em algum momento, algumas pessoas hoje estão passando por um momento de crise e precisam ver a mão de Deus. Mas isso já foi dito por Jesus. Perceba que não foram os discípulos, não foi apóstolo Paulo, foi Jesus. Ele falou isso. No mundo vocês passaram por momentos difíceis. Mas isso não há de ser, não precisa ser, para mim e para você, motivo de desânimo. Ele, na continuidade do versículo, ele vai dizer o seguinte mais, o que tem de bom? Ânimo. Ainda no momento difícil, ainda na aflição, você pode ter bom ânimo. E Jesus acaba dizendo o seguinte, eu venci o mundo. E na vitória dele nós venceremos também. Você recebe isso? Diga amém. Jesus quando fala, eu venci o mundo, ele não está absolutamente dizendo, eu venci, vocês não vão vencer. Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu venci, vocês vão vencer também. não é por isso, não é à toa que o próprio apóstolo João, quando ele vai escrever sua primeira carta, no capítulo 5, verso 4, ele vai dizer o seguinte, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A gente pode repetir isso? Diga, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Caramba, fé. Fé é onde reside a nossa vitória. Não adianta apenas a graça, se não houver a fé, para que juntos a gente coopere com o milagre. Perceba que quando Jesus vem, quando Deus manda o seu filho, Jesus, a humanidade a cumprir uma obra redentora em favor de todo homem, Jesus faz isso em favor de toda a humanidade. Ele nos predestinou a salvação em Cristo Jesus. Isso inclui todos os povos, raças, todas as nacionalidades. Nós, seres humanos, fomos predestinados em Cristo, pela graça de Deus, a salvação. Mas somente recebe a salvação, aqueles que, mediante a fé, tomam posse daquilo que Deus colocou à disposição. Então, é possível que nós vivamos, às vezes, aquém. E no momento de crise, onde você precisa se fortalecer, é possível que a gente viva aquém, porque a gente não exercita a fé, ou deixa de exercitar a fé, da maneira correta. No exercício correto da fé, está a sua vitória, sobre a circunstância adversa, sobre a crise, sobre a situação de conflito. Se você crê nisso, diga amém. Tudo o que recebemos de Deus, a começar pela salvação. Tudo. A salvação é um modelo. Você ouve a gente falar aqui na igreja, principalmente o pastor Maurício, fala muito, que Deus nos dá pela graça, e nós recebemos pela fé. Vamos repetir isso? Diga, Deus nos dá pela graça, e nós recebemos pela fé. Tudo acontece na nova aliança, na minha vida e na sua, que somos gente da nova aliança, mediante a graça de Deus que nos dá, e eu recebo através de uma postura de fé. Eu preciso exercer fé para receber, para tomar posse. E fé é justamente, essa capacidade de vencer o mundo, vai nos trazer essa capacidade de vencer as oposições, vai nos trazer a capacidade de vencer as adversidades. Fé é estar debaixo do cuidado de um Deus que é salvador, de um Deus que é libertador, de um Deus que cuida de nós. Isso só é possível mediante a fé. Se eu não ando em fé, eu não consigo ouvir o agir de Deus em meu favor. Vocês estão entendendo isso aí? Digam aleluia. Que chave é essa tão importante que Deus coloca à nossa disposição, que vai e tem o poder de mudar as nossas vidas, de nos levar a uma situação de vitória. A gente precisa de fé para vencer. E mais, como ela opera? Como a gente, na prática, coloca isso para fazer valer na nossa vida, e trazer as bênçãos de Deus a nós. Hebreus, e aqui é uma definição clássica de fé, Hebreus capítulo 11, vai dizer para a gente que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se vêem, baseado naquilo que ele mesmo prometeu, baseado nas promessas de Deus. Quer dizer, eu posso não estar vendo, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção de que aquilo acontecerá. Ainda que os meus olhos físicos não consigam visualizar aquela situação resolvida, os meus olhos da fé, do meu espírito, do meu coração, conseguem ver aquela situação resolvida, e isso gera paz, e isso me traz paz. Mas, Deus não diz que a fé, ela vem para nos deixar imunes aos problemas. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver escrito que a fé tem essa capacidade, que a fé tem essa missão, que em função de nós termos fé, nós ficaremos imunes às situações de crise. Não, elas vão acontecer, elas vão aparecer, porque isso é inevitável a nós. mas Jesus falou isso, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vencerão também. Você diz amém isso aí? Amém. Mas a fé, embora ela não tenha a capacidade de nos imunizar dos problemas, ela pode nos assegurar e nos fazer viver a experiência de contar com a intervenção divina no meio do problema. A fé pode chegar e tem a força de fazer com que nós observemos o milagre, vivenciemos o milagre, porque a fé existe para isso, é uma chave de vitória que Deus colocou em nossa mão. Mas, pastor, como é que essa intervenção divina funciona? Eu já vi muita gente falando sobre fé, eu já vi os exemplos que Jesus fala do ministério de Jesus, ele falando sobre fé. A fé é aquela coisa que tem que ser instantânea e imediata, porque quando eu via Jesus fazendo os milagres, Jesus curava a pessoa, Jesus orava e a pessoa ficava curada na hora, Jesus orava e a pessoa era liberta na hora. Óbvio que isso pode acontecer. E talvez você já tenha vivido um milagre desse tipo, talvez você já tenha vivenciado ou tido uma experiência como essa, mas a verdade é que nem sempre acontece assim. A verdade é que as coisas, às vezes, fogem na nossa dimensão de tempo e a gente ora hoje e você vai ver a coisa se concretizar daqui a uma semana ou daqui a um mês ou daqui a um ano. A nossa missão e o nosso compromisso em Deus, ou seja, essa postura de andar em fé pede de nós que mesmo durante esse tempo a gente a visualice, a gente já contemple com os olhos da fé com convicção de que aquilo aos olhos de Deus, aquilo aos nossos olhos espirituais está resolvido, ainda que nós não vejamos imediatamente aquele, o mover, aquele milagre acontecendo naquele momento. Você sabe que no final desse primeiro culto, nesse culto de cinco e meia, primeiro culto da noite, uma pessoa vem me procurar aqui e fala assim, pastor, eu era dez anos de uma igreja, eu era da liderança de uma igreja e eu fui oprimida porque diziam que as coisas não davam certo porque eu não tinha fé, porque a minha fé era fraca. E eu vivi isso na minha vida. O senhor falou, para mim, foi libertador. Porque a gente não pode se julgar, ou seja, a culpa não é minha se não aconteceu. A culpa não é nossa quando nós fazemos, andamos segundo a palavra e oramos e abençoando quando não acontece naquele momento. E essa é uma realidade tão forte que a Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia vai dizer para a gente, em Daniel, capítulo 6, que Daniel orou durante 21 dias. Na verdade, ele podia ter orado 15, 20, 30, 50 dias, um mês. Mas, ao 21º dia, Daniel foi visitado por um anjo. E aí, esse anjo chega a Daniel e fala o seguinte, Daniel, cara, desde o primeiro dia que você abriu a tua boca, foram ouvidas as tuas palavras e por conta das tuas palavras, do teu pedido, da tua oração, do teu clamor, eu vim. Deus me mandou. Eu não cheguei naquele primeiro dia, mas eu estou chegando hoje aqui com a resposta de Deus para você. Então, eu estou querendo mostrar para você que, às vezes, a gente precisa ter esse entendimento e ter paciência e ter perseverança para alcançar o melhor de Deus. Hebreus, capítulo 6, vai falar um pouquinho sobre essa questão conosco. E no verso de número 12, o escritor falou o seguinte, nós temos que nos tornar imitadores daqueles que, pela fé, em paciência, herdaram as promessas. Se você tem uma Bíblia igual a minha, você vai ver a minha revista atualizada, você vai ver a palavra longanimidade ao invés de paciência, mas nas outras traduções que eu pesquisei, tem a NVI, a nova tradução da linguagem de hoje, tem a King Jamie, que é uma excelente Bíblia, você vai ver a expressão em paciência. E se a Bíblia está falando de paciência, é porque, obviamente, os resultados podem não ser imediatos nem instantâneos. De repente, eu oro, creio que Deus ouviu a minha oração, porque João vai falar que quando eu oro segundo a vontade, do Pai, é certo que Ele nos ouve, eu creio nisso, isso é uma verdade para mim, e eu já começo agora, através dos meus olhos da fé, agradecer a Deus, muito obrigado, porque a situação ainda não mudou, mas eu já olho essa situação como resolvida através da fé. e quando você tem essa postura, quando isso ganha espaço, quando você amadurece e chega nesse nível de amadurecimento, você começa a ver a bênção de Deus se espalhar no seu exterior. Primeira coisa, começa em nós, depois ela se expande ao mundo exterior. Deus, basicamente, opera a fé em nós, a fé é operada, basicamente, em dois ambientes. no nosso íntimo, que é no nosso homem interior, no nosso espírito, no nosso coração, ou seja, do lado de dentro do homem. E você tem um ambiente externo, que é um ambiente relacionado à situação, ao lado de fora. Primeiro, Deus te abençoa e você gera fé no teu lado interior, depois isso se exterioriza e alcança o seu lado exterior. Deus não trabalha conosco, ou seja, eu vou fazer um milagre para você ter fé. Não, Deus não trabalha assim. Deus deixa você exercitar a sua fé para você ver o milagre na sua vida. Tudo bem até aí? Estão entendendo? Digam amém. É isso aí. Como a fé opera do lado de dentro? Primeira coisa que eu quero te chamar atenção é que nós precisamos rechaçar o medo, eliminar o medo, jogar o medo por terra. O pastor Maurício pregava em uma das palavras agora, pouco tempo atrás, isso ficou no meu coração, ficou na minha mente, e ele falava o seguinte, que a força que se opõe à fé é o medo. Não é a dúvida, não é a incredulidade, a força espiritual é o medo, e o medo gera dúvida, gera incredulidade, gera insegurança, o medo é que vai gerar todos esses males. Mas Isaías, ele fala, se você pega o capítulo 43, nós lemos o versículo 2 e 3, no versículo 1 ele começa falando o seguinte, não temas. Isaías fala isso, no capítulo 1, no versículo que antecede ao nosso texto base da pregação, Isaías vai falar não temas. E não temer é importante não apenas pelo dano que o temor pode trazer às nossas vidas, porque o medo te traz danos, o medo te faz ficar hipertenso, o medo te dá tacardia, o medo te traz insônia, o medo te dá crise de pânico, síndrome do pânico, o medo te leva à depressão, o medo não deixa você dormir, tudo isso é ocasionado pelo medo. Mas não é apenas por isso, nós temos a responsabilidade de tirar o medo da nossa vida, porque como nova criatura, como nova criatura em Cristo Jesus, nós precisamos andar na dimensão da fé. A gente precisa sair do medo, sair do temor, e a gente precisa andar na dimensão da fé. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Eu posso ouvir um amém? Amém. Diga assim, eu fui chamado para viver na dimensão da fé. Eu não sou guiado pelas circunstâncias, mas pelas promessas. Essa tem que ser uma realidade. Eu não sei se você se lembra, mas daqueles 12 espias que foram lançados e para espiar a terra de Canaã, a terra prometida, dez deles chegaram amando aquela terra, a terra maravilhosa, a terra é boa e tal, mas nós não vamos conseguir, porque eles olharam as circunstâncias. Dois deles, Josué e Caleb, não. Cara, a terra é boa, maravilhosa, tem os caras fortes lá, tem os gigantes lá, tem um povo bem treinado, mas o Senhor nos prometeu aquela terra. Segundo a palavra dele, nós vamos, o Senhor nos entregará. Perceba o enfoque, perceba a diferença de visão desses dois grupos, quando eu me guio pela circunstância, pelo medo, pela minha capacidade, a tendência é de eu me frustrar. Agora, quando eu me deixo guiar pelas promessas de Deus, pela palavra, por aquilo que a Bíblia diz a meu respeito, obviamente que eu terei uma vida facilitada, de sucesso, irei desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é para onde Ele quer te levar. Se você recebe isso, diga amém. Essa questão do medo, Jesus vem ensinar para a gente. Jesus, ele, nesses três anos de ministério ativo, ele ensinou para a gente tudo o que a gente precisava saber. Da mesma forma que ele ensina, falando um pouquinho de tribulação, de que nós vamos vencer, ele vem abordar essa questão do medo. E, na verdade, Jesus foi abordado por um cara chamado Jairo, um homem chamado Jairo, que tinha uma filha muito doente, ela devia estar em um estado grave, e o Jairo vai lá, Jesus, minha filha está lá, poxa, vamos lá em casa, ora por ela. Jairo sabia que Jesus podia fazer, tinha fé, ele tinha, com certeza, já notícias de que Jesus estava fazendo milagres, já tinha feito milagres, e Jesus, então, está indo com Jairo, e aí chega o mensageiro do calabouço, chega o mensageiro do inferno e fala assim, Jairo, deixa Jesus aí, cara, não se preocupa, não incomoda o mestre não, porque a sua menina já morreu. E essa é a voz que fala aos nossos ouvidos diariamente. Quando você quer viver em fé, quando você vai buscar a Deus, parece que vem uma voz que está querendo te tirar daquela direção, daquela visão, que vai te levar para a derrota. Aí Jesus fala o seguinte, Jairo, não temas, crê somente. Perceba que o medo é uma força que se opõe à fé. Perceba que o medo é uma força que se opõe ao crer. E quando a gente fala de crer, eu falo de andar por fé, ter fé, colocar a fé em prática. O que Jesus está querendo dizer para a gente, nos ensinar, é que um ambiente de fé, o ambiente onde a fé opera não pode ser de maneira alguma compartilhado ou dividido com o medo. Se há medo, a fé não opera. Se há dúvida, a fé não opera. Se há incredulidade, Deus quer te abençoar. Deus quer fazer. Porque Ele nos ama, nós somos filhos, mas Ele fica impedido. você sabe que Jesus, Ele cresceu em uma cidade. E a cidade que Ele cresce é a única cidade onde Ele não pôde operar milagres porque eles não tiveram fé. Não havia fé ali. E Jesus, eu penso que nesse caso, Jesus, eu acho que havia uma expectativa no coração de Jesus de fazer milagres ali na cidade que Ele nasceu, que Ele cresceu, que Ele teve a infância. Uma coisa natural a todos nós, de querer abençoar as pessoas que certamente Ele conhecia e Ele não pôde ficar. Foi impedido de fazer milagres ali porque não havia fé. Então, eu preciso rechaçar o medo da minha vida. Você precisa entender que nesse primeiro estágio de fé interior, a fé no nosso espírito, a fé que começa lá dentro no meu eu, no meu coração, ela nos leva a vencer os medos e os efeitos das circunstâncias adversas. Tudo que as circunstâncias adversas, todas as mazelas, todas as sequelas que as circunstâncias podem gerar em nós, a fé elimina tudo isso. Não há condenação quando eu ando em fé porque existe certeza. Eu eliminei o medo. O profeta diz, Isaías, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, o fogo não queimará em ti. E Deus está querendo dizer para mim, para você, mais uma vez, nos ensinando através da sua palavra que as circunstâncias, qualquer que sejam elas, quaisquer que sejam elas, não poderão te destruir jamais. Ah, Isaías vai falar o seguinte, olha, eu estou exemplificando com água e com fogo, mas eu quero dizer para você que isso é uma promessa e nada absolutamente arma forjada alguma contra você prosperará porque o Senhor é contigo. Você tem o Salvador, aquele que te guarda. Você pode aplaudir o Senhor? Maravilhoso, não é? Deus cuida da gente assim com carinho especial e a palavra quando você começa a conectar a palavra, não é? São 66 livros que se conectam, não é? Que é inspirado pelo mesmo Espírito e que você começa a juntar as peças assim e você começa a ver aquela direção clara para a sua vida. Hebreus, capítulo 4, verso 3, vai dizer o seguinte, que nós que cremos, eu e você que cremos, que andamos pela fé, nós entramos no descanso, ou seja, há um lugar de descanso no seu interior quando você começa a andar por fé. A situação é de crise, a situação é difícil, as coisas estão complicadas, parece que conspirando contra mim, mas há um lugar de descanso. Isaías vai falar que na tranquilidade e no sossego está a nossa confiança, isso é espelho da nossa confiança, quando eu confio, quando eu creio, quando eu ando por fé, eu ando tranquilo, apesar da situação de crise. Ainda que alguém chegue para você, cara, você é doido, maluco, alienado, você não está vendo o seu problema, você está no controle, as coisas vão, Deus está comigo, é uma coisa que a gente não consegue explicar, é uma paz que excede ao nosso entendimento humano, essa paz que habita o nosso coração quando nós andamos por fé, quando nós fortalecemos a fé no nosso íntimo, a fé no nosso espírito. E é assim que a fé opera, primeiro eu preciso nutrir essa fé no meu espírito, conforme a palavra, conforme a direção de Deus, conforme aquilo que Deus diz, conforme aquilo que você e eu fomos constituídos em Cristo Jesus, e aí depois quando isso começa a explodir, você começa a ver situações mudarem ao seu redor por conta dessa fé, o agir de Deus, nada, absolutamente nada pode te deter, amém? Você crê nisso? Quando eu e você deixamos de temer as circunstâncias, o que o escritor nos diz, nós entramos em um lugar de convicção, um lugar de certeza, e esse lugar é um lugar onde as adversidades não têm poder para te oprimir, para roubar a tua paz, para tirar teu sondo, quando você chega lá e Deus tem um lugar de descanso para você, cara, vai, sabe, quando a gente fala de descanso aqui, a gente não está falando que você deve ser um vagabundo, não trabalha, nada disso, trabalhe, trabalhe muito, vai lá, seja o melhor na sua empresa, seja o melhor profissional, mas a gente fala de um descanso interior, as coisas podem estar agitadas por fora, mas no seu íntimo, no seu espírito, é possível haver paz, é possível você ter tranquilidade, é possível você entregar ao Senhor e saber que Ele está no controle, aí eu lembro a você, o que Paulo vai falar à igreja de Filipe, quando ela disse o seguinte, olha, não andem ansiosos com nada, não andem preocupados com nada, não deixem de dormir por causa de nada, não fiquem desesperados por conta dos problemas desse mundo, antes sejam apresentados diante do Senhor, através das vossas petições e súplicas e a paz de Deus, de maneira sobrenatural, guardará o vosso coração, falando do nosso espírito, é possível você ter paz no meio da crise, a gente sabe que as coisas não estão exatamente como nós queríamos que estivesse, mas é possível andar em paz, é possível se guardar da opressão, é possível se guardar da agitação, porque isso tudo é reflexo de falta de fé na nossa vida, um determinado pastor que tinha um membro da igreja dele que estava passando por uma situação e era uma situação séria, uma situação difícil, o pastor fica sabendo daquela situação daquele irmão e de repente o irmão dá um tempo, ou seja, ele fica um tempo fora e tal e volta, depois ele volta feliz, volta à igreja contente e tal, o pastor fala com ele, como é que está o cara, o pastor benção e tal, feliz, e aí o pastor automaticamente ele pensou, caramba, que bom, aquela situação foi resolvida, Deus abençoou a vida dele, o cara está tranquilo, o cara está em paz, isso é um sinal de que Deus operou, e aí o pastor, às vezes o pastor comete aquela gafe, e aí, está resolvido, o cara não, aí o cara falou o seguinte, olha, ainda não está resolvido, mas isso, pastor, é só uma questão de tempo, Deus vai mover, perceba que o cara estava vivendo um momento de crise, mas o cara estava feliz, o cara estava tranquilo em Deus, porque ele tinha convicção de que Deus estava no controle, e que aquilo que ele já visualizava pela fé como resolvido era só uma questão de tempo, ele sabia, tinha a convicção de que Deus estava no controle e ia se mover em favor dele, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na sua vida há de completá-la em Cristo Jesus, isso é promessa para você, a gente não pode abrir mão disso, e aí eu volto novamente para a fé, são promessas que nós precisamos tomar posse pela fé, é isso aí, essa é a nossa linguagem hoje, passar pelas águas sem se afogar, pelo fogo sem se queimar, são situações que a Bíblia nos coloca em outras ocasiões, eu podia, por exemplo, falar do mar vermelho, mas eu escolhi para falar sobre a questão das águas, eu escolhi o exemplo do apóstolo Pedro, e a Bíblia diz que eles estavam no mar da Galileia, estavam ali, e de repente uma tempestade vem, se instalou, e o barquinho para lá e para cá e tal, e de repente eles naquele perrengue todo, vai afundar, não vai afundar, nós estivemos em Israel, fomos visitar lá o barco lá do que eles acharam, lá que não era o barco de Pedro, mas era um modelo de um barco usado naquela época, e o negócio é sinistro, eu tenho medo, acho que se eu entrar sozinho ali, já era o negócio, agora se eu entrar com o Ricardo, o negócio é perda total, não é certo, e os caras estavam lá, naquele perrengue, naquele desespero, e para completar e piorar a situação, o cara ainda olha assim, o cara tem um fantasma vindo na nossa direção, a gente vai morrer, é a morte que está chegando para saifar a gente aqui, e Pedro olha e tal, e fala, acho que aquele Jesus, senhor, és tu que está vindo aí? Sou eu, Pedro, ah, se és tu, me manda aí contigo, aí Pedro vai, opa, Pedro é aquele jeito afoito dele, eu tenho um pouco desse jeitão do Pedro, quando eu, pastor Maurício, quando eu dou mais pirada aí, só falta cortar a orelha de um, mas, Pedro vê Jesus, e, e fala, senhor, se és tu, me manda aí contigo, senhor, se és tu, me deixa aí contigo, e Jesus fala, vem, e Pedro foi, e ele foi andando pelas águas em direção a Jesus, e ele foi andando e chegando próximo, ele parece que agora começa a se voltar às circunstâncias, a onda, o vento, aquela situação de crise, e ele começa a afundar, e aí Jesus, tal qual Deus, fala aqui em Isaías, cara, se você passar pelas águas, tu não vai se afogar não, Jesus pega Pedro, assim, Pedro vem cá cara, eu vou te segurar pela mão e você não vai afundar, você não vai se afogar porque eu te sustento, e alguns pregadores que só vem o lado negativo dessa história, Pedro não teve fé, que não sei mais o que, homem de pouca fé, não, Jesus vai, ensina para Pedro aquilo, ensina para a gente, e os dois agora vêm andando para o barco novamente, chegaram no barco, Pedro quer dizer, andou na ida, e andou na volta, por cima da água, porque ousou em fé, Pedro quando viu Jesus, ele falou, não, eu quero andar acima das circunstâncias, ah, eu quero sair dessa crise, eu não quero ficar aqui sujeito a isso, eu quero estar acima, eu quero olhar de cima, eu quero estar no controle, eu vou, Senhor, eu quero, e depois a gente vê aqueles jovens que foram lançados, no livro de Daniel, você vê lá, os três jovens que foram lançados na fornalha ardente, porque não negaram o seu Senhor, porque não adoraram outros deuses, e eles foram lançados em uma fornalha, foram lançados para serem cremados, hoje em dia, virou moda esse negócio na crematória, eles foram lançados, isso é desde lá da época da Babilônia, os caras foram lançados lá para serem cremados, e quando eles são lançados naquela situação, naquela fornalha, nada lhes acontece, Deus os guarda, ah, Jesus, talvez eles tenham sembrado, não é, da promessa que Deus faz a Isaías, quando vocês entrarem no fogo, vocês não se queimarão e nem a chama arderá em ti, no outro dia o rei chega lá com o pessoal coveiro para pegar as cinzas, e quando o rei chega e eles estavam lá vivos, felizes, e era tanto calor que aqueles homens que foram tirar a Bíblia, vai dizer que foram consumidos pelo fogo, e aí eu quero mostrar para você o seguinte, Deus, às vezes, antes de te tirar da fornalha, antes de te tirar do fogo, ele vai mostrar para você que mesmo quando você estiver no fogo, o fogo não terá dano sobre ti, não terá efeito sobre ti, quem entende isso é quem vive por fé, quando a fé opera do lado de dentro, que foi o caso daqueles três jovens, que tinham a convicção de que o Senhor ia livrar, nós podemos ver os seus efeitos práticos do lado de fora, isso é fé bíblica, é assim que a fé é operacionalizada na nossa prática do dia a dia, Romanos capítulo 3, mudando agora já para Abraão, vai falar para a gente que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, Abraão teve fé, e isso lhe foi imputado por justiça, mas à frente falando sobre o que aconteceu, Abraão esperando contra a esperança, creu, teve fé, manteve uma postura de fé, confiou, tinha convicção para ser, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que fora dito, assim será tua descendência, e sem enfraquecer na fé, muito embora o problema existisse, porque ele era um cara que já tinha 100 anos, estava com o corpo já, não estava com aquela potência toda de 18, garotão e tal, e o cara, Deus tinha uma promessa para ele de ser pai de uma grande nação, e a idade avançada de Sara também, mas Abraão não duvidou, não se mostrou incrédulo e tomou posse da promessa de Deus, pela promessa de Deus, se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que lhe prometera, essa é uma convicção que eu e você precisamos ter, a Bíblia faz N promessas a nosso respeito, tem promessas de Deus em todas as áreas, tem promessa na tua área de saúde, na tua área de família, na tua área de financeira, na tua área de negócios, onde você colocar os pés, a Bíblia diz que você vai prosperar, que você será cabeça não calda, que as nossas famílias serão reconhecidas como famílias benditas do Senhor, que as enfermidades que alcançaram os egípcios não chegarão a nós, porque Ele é o Deus que nos sara e aí Paulo depois para arrebentar ainda fala assim, olha e quantas são as promessas escritas nesse livro, todas elas, vocês têm nele o signo amém para a glória de Deus, então você pode reivindicar, é promessa de Deus para a sua vida, mas perceba que Abraão não duvidou, embora tivesse um cenário meio complicado, não tinha Viagra naquela época, cem anos, se bem que, não sei, as coisas estavam, não existia assim um aparato farmacêutico para dar uma agidinha, mas Ele creu e por conta dEle ter crido e não levar em consideração sua própria deficiência, talvez, Ele alcançou a promessa de Deus, a fé, eu quero dizer para você essa noite, que ela não é uma expectativa de que no final as coisas vão dar certo, tem pessoas que dizem assim, não, deixa que no final tudo se ajeita, você já ouviu alguém falar assim? O dito popular vai falar, deixa a vida me levar, a vida leva eu e tal, no final tudo se ajeita, não é assim que nós pensamos, fé para a gente é a certeza de que há um Deus no controle, um Deus no comando, um Deus que não nos abandona, um Deus que sinceramente nós com toda convicção dizemos o seguinte, Ele vai nos socorrer, Ele guerreia as nossas batalhas, Ele vela por mim, ainda que onde pelo vale da sombra da morte eu não preciso temer, olha o medo aí de novo, cara, porque Ele está comigo, esse é o Deus que nos ajuda e que nos abençoa, eu quero já finalizando, lembrar para você o exemplo desse profeta que teve essa revelação de que o justo foi o primeiro homem que a Bíblia diz o justo viverá pela fé foi o profeta Abacuque e Abacuque foi um cara que ele tem uma história muito interessante que ele era um cara questionador reclamava com Deus, queixava, Deus eu não aceito isso era um cara meio maluco assim também os profetas via de regra tu encontra uns caras meio doidos que Deus transforma a vida desses caras e ele dizia o seguinte, Deus olha eu não aceito que o nosso povo seja levado cativo para a Babilônia como pode nós que somos o teu povo como pode a gente ser levado para a Babilônia para a gente ser escravizado punido sei lá não aceito isso ah não não quero essa está aqui a minha queixa e eu vou me colocar em torre de vigia para ver o que que tu vai me falar eu exijo que tu me fales alguma coisa e Deus começa a tratar o coração de Abacuque desse homem e no capítulo 3 mais a frente um pouquinho a frente já do seu ministério do ministério daquele profeta você vê o Abacuque falando assim Deus ele passando já um perrengue uma situação de crise havia fome havia seca não era favorável a situação mas Abacuque ele no capítulo 3 se não me engano no verso 17 ele vai falar o seguinte olha ainda que a figueira não floresce ainda que a figueira não floresce que não haja fruto na vida e que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento ainda que os currais não haja gado ainda assim meu pai eu confiarei no Senhor e exulto no Deus da minha a salvação essa é uma postura de fé e ele continua dizendo falando o seguinte o Senhor me faz como a coxa me faz andar altaneiramente eu quero lembrar para você que uma coxa é um animal que vive nas montanhas um animal que vive nas alturas um animal que anda acima da mente andar altaneiramente quer dizer andar acima de foi o que Pedro de alguma maneira entendeu e viu em Jesus e Pedro fala Jesus eu quero andar acima das circunstâncias eu quero andar acima das tempestades eu quero estar acima da situação de crise e eu quero passar isso com bom ânimo porque a tua palavra me promete que eu serei mais que vencedor porque a vitória que vence o mundo é minha fé porque aquele que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e eu sou nascido de Deus Deus te chamou para vencer Deus te chamou para andar em fé Deus te chamou para operacionalizar essa fé que é uma chave uma ferramenta que Deus te entregou para você alcançar a vitória para você alcançar a boa perfeita vontade agradável vontade do Pai que a graça do Senhor fortaleça a tua vida te abençoe eu não preciso ser um profeta não preciso para dizer para você que eu sei que você já passou na sua vida muitos momentos de luta não preciso ser um profeta para dizer que talvez você esteja passando hoje por situações que estão roubando a tua paz que estão te tirando do chão que estão te deixando com o cabelo em pé e não preciso ser um profeta para te dizer que durante a sua vida daqui para frente por algumas vezes você terá que vivenciar coisas que não são agradáveis porque Jesus nos falou isso mas eu quero dizer para você o seguinte cara tenha bom ânimo porque ele venceu o mundo e na vitória dele você vencerá também você recebe isso diga amém que você receba do alto essa disposição em fé essa disposição que te permita andar altaneiramente que te permita olhar para a diversidade e dizer o meu Deus é maior que a tua fé seja inabalável de modo que você veja concretizado as bênçãos de Deus na tua vida de modo que você tome posse de cada uma das promessas que no seu coração que no seu espírito que no seu interior Deus possa forjar uma fé inabalável que não se abala com qualquer substância mas que seja firmada na palavra que seja firmada na promessa que seja firmada naquilo que a Bíblia diz sobre você porque Cristo já te constituiu mais que vencedor você recebe isso você pode aplaudir ao Senhor a gente pode ficar de pé eu quero orar por você vai embora não quero orar por você você que você que diz assim pastor eu estou eu estou passando por um momento difícil eu quero profetizar a bênção de Deus sobre a tua vida eu quero te abençoar nessa noite Deus colocou essa palavra no meu coração de maneira tão forte eu mudei todos os meus planos eu tinha os meus planos mas o Senhor me trouxe os deles sabe por quê? porque ele ama você porque ele queria que você escutasse isso porque ele queria que eu trabalhasse com isso que eu aprendesse nisso que eu fortalecesse a minha fé e de repente você está passando por uma situação adversa que está te tirando a paz e eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a tua vida se é o teu caso bote sua mão no seu coração e diga Deus é comigo não vou chamar você para vir aqui na frente mas eu quero orar por você Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos pela tua palavra que é luz para os nossos pés para os nossos caminhos que é fonte de orientação segura nós te agradecemos pela presença do teu Espírito Santo aqui que ilumina a nossa mente que nos faz entender a tua palavra com simplicidade ó Deus que essa palavra caia como boa semente em nosso coração e que venha a florescer que venha a frutificar frutos de fé frutos de confiança frutos de certeza inabalável as tuas promessas eu quero ministrar sobre a vida de cada um a Deus que de repente entrou aqui pastor sou eu eu estou passando por uma situação diversa que está me tirando a paz eu quero ministrar a tua paz rechaçar em nome de Jesus todo medo jogar por terra em nome de Jesus todo medo e ministrar a tua paz o teu gozo a tua alegria a tua leveza a leveza do teu Espírito Santo a alegria do teu Espírito Santo ministrar sobre a vida da tua igreja sobre as nossas vidas eu abençoo cada um dos teus filhos que ouve a tua palavra e diz Deus é comigo em nome de Jesus que você diga amém eu abençoo eu abençoo Deus teus teus